O que você quer? É para amanhã? É? 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 Olha o momento que tem a luz e a luz e a luz e a luz e a luz. É? Segura a luz, né? É? 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 Nós somos zombies. É? 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 Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado. Ah, tem que ser tudo isso aí? Ah, tem que ser só um filme assim, né? Como vocês podem?